Então, indico o meu curso lá, indico o meu curso para quem tiver interesse, vale a pena, vale a pena mesmo, tem 15 anos de tecnologia diesel que eu coloquei lá. E outro ponto que tu frisou, Lino, assim, todos os motores hoje, eles têm sistema de pós-tratamento, que são os catalisadores, né? Então, como eu calibro o meu motor, é feito para ter desempenho, economia, durabilidade, mas a forma que a combustão é moldada, ela também é feita para manter os catalisadores eficientes, tanto no carro, na gasolina, quanto no carro, no veículo diesel, sabe? Então, eu tenho um sistema de geração de potência, um torque, e eu tenho atrás uma usina química funcionando para tratar aquilo, então tem que ter uma sinergia, motor com pós-tratamento, com combustível, com Arla, tudo. E como eu utilizo o equipamento. Vocês devem ter visto que agora tem motor diesel novo de carro, que já não usa mais só o EGR e filtro particular. Eles também estão usando o Arla 32. Por quê? Porque são motores muito mais eficientes, muito mais econômicos e duráveis, e bem mais limpos. Então, qual que é o efeito cliente? Ah, o cara tem que abastecer diesel e abastecer o Arla. Porque o cliente não gosta de ficar abastecendo o tanque, né? Pô, agora um, agora tem que abastecer dois. Mas chegou um ponto que a legislação apertou tanto, que a tecnologia do caminhão ligou para o carro. O caminhão com Arla tem já desde 2006 na Europa. Então, já tem aí 15 anos. Euro 4, né? Euro 4, é. Eu lembro disso. Euro 4. Então, a tecnologia já robusta, otimizada, pode usar. E o motor é bem mais durável, bem melhor. Usar só a EGR é ruim. É uma analogia tipo assim. Eu quero ser fitness e só como a graxa da picanha. Não dá. Então, mudou agora. Agora tu vai comer um negócio bem melhor. Então, foi muito bem feito isso aí. E qual que é o outro problema do carro que usava só a EGR? Ele só ficava na cidade. Ciclo frio, anda devagar. O filtro é particulado. Em top. Ele vivia entubido. Porque motor diesel é feito para trabalhar com turbo cheio, na estrada, subindo, fazendo força. Aí o pessoal usava para ir no mercado, para levar as pesadas na rua, na escola. Não é um motor para usar na cidade. E como mais e mais tem diesel, e mais e mais tem a confusão, falei, opa, vamos virar a chave. Vamos trocar a tecnologia. Vamos botar a tecnologia que não faça tanto fumaça para o filtro. E eu vou mudar a combustão do meu motor. Eu vou mudar como ele funciona. E o poluente que vem daí dessa nova combustão, que é o óxido de nitrogênio, eu tenho que matar lá no catalisador do ar. Então, é um motor bem mais fitness, sabe? Bem melhor. Vai ter... Nossa, quem pegar essa tecnologia nova no carro vai dar tudo. Vai dar risada aí. Tem a tecnologia já toda desenvolvida nos caminhões.